ASMR Maria C. O vídeo a seguir contem sons relaxantes, satisfatórios e vizinhos. Pode causar efeitos colaterais como sonolência, a epi, os formigamentos no corpo, olhos pesados e em caso mais grave sono profundamente íntegro. Oiê, tudo bem com você? Muito prazer, eu me chamo Maria Paula e sou eu que vou estar te atendendo hoje. Seja muito bem vindo a nossa clínica de exames gerais. Eu vou fazer alguns testes para verificar se está tudo bem com você, tá bom? Primeiro eu já peço desculpa porque alguns exames são tanto quanto invasivos, mas são todos para o seu bem. Então eu vou pedir que você sente que eu vou começar verificando o seu nome nesse caderninho. Pode me falar seu nome completo, por favor, só para verificar se é esse o horário mesmo? Não, não é que eu não convie em você, nem nada do tipo. É só porque como a nossa clínica está bem cara, as pessoas estão pegando horário de outras. Realmente está uma loucura esse mundo. Então... Então... Seu nome é... Uhum... Aqui. Quantos anos você disse que tinha mesmo? Ok. Seu número de telefone confirma para mim, por favor. Ok. Assina aqui para mim. Agora dá uma rubricazinha aqui em cima. Pronto. Isso mesmo. Vamos começar. Sou eu mesma que vou fazer os exames. Eu vou começar ouvindo seus batimentos cardíacos. Não se mexe, fica bem quietinho. Respira fundo. Respira fundo. Tá. Deixa eu anotar que isso foi meio estranho. Eu vou dar uma verificada novamente. Quietinho. Respira fundo. E prende o ar. Tudo. Tudo. Pode soltar. Tudo. 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 Ok. Agora... Eu vou dar uma verificada nos seus sentidos. Eu vou usar um martelinho. Para dar uns toquezinhos em você. Você vai fechar seus olhos. E vai me falar onde você está sentindo. Especificamente. Tá bom? A boa tarde. T蓮… Fica bem quietinho. Bem quietinho… P�. Obrigado. P�. 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 E agora, tá? E agora, tá bom? E agora? Vira um pouquinho aqui, de costas. E agora? Ok. 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 E agora? E agora? Tá. Fica aqui, de ladinho. Tá rindo? Por que você se assustou? Porque eu enfia isso na sua bunda e eu disse que seria meio invasivo. Deixa eu continuar meu trabalho. Abre um pouquinho mais as pernas. Tá, já vou para as costas. Eu preciso saber se você tem sentido em todas as partes do seu corpo. Em todas as partes. Em todas, em todas, em todas, em todas. Agora, nós vamos para o próximo que eu vou coletar um pouquinho de saliva sua. Esses cotonetes são diferentes. Eles são com a ponta em espiral. Que ajuda a pegar mais conteúdo. No seu caso, DNA. Abre a boca bem grandão. Tchau, tchau, tchau. 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 Bem grandão, bem grandão. Tchau, tchau. Agora, vou passar esse só na sua língua. Para ver se o pH está igual em todas as partes. Coloca a língua para fora. Prontinho. Há, aproveitando que eu já estou com os cotonetes. Eu vou pegar um pouco de cera de ouvido também Só pra... Só pra... Via das dúvidas Vub pukie Esposita 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 Fugue, 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 fugue. Pronto. Eu vou guardar esses cotonetes todos nessa caixinha. Não é muito higiênico, não é, mas é o que tá tendo. Infelizmente a gente teve corte de gastos e as coisas ficaram desse jeito, não me julgue. Mas ó, ela fica bem fechadinha, bem lacrada. Era pra ser coisa de plástico, né, mas plástico mata as tartarugas e o meio ambiente. Papelão? Não. E como nós somos uma clínica mais ecológica, assim, no meio ambiente, a gente tá colocando em caixinhas de papelão. E caixinhas de papelão tem um som mais legal do que plástico. Na minha humilde opinião. Aqui ó, segura aqui pra mim rapidinho. Eu vou deixar tudo no cantinho. Eu vou usar isso aqui, que é muito parecido com aquele martelinho, pra enxergar melhor. Eu vou enxergar todos os buraquinhos do seu corpo. Literalmente todos. Vamos começar pelo da sua boca. Abre assim. Isso. É, aparentemente visual assim, tá tudo ok. Aqui na goela, tudo ok. Embaixo da língua. Talvez você esteja com algumas caries nos dentes. Mas aí, o problema já não é meu. É seu mesmo. Na verdade, tudo aqui é problema seu. Então, eu vou te passar o número de um dentista, tá? Que olha, é meu namorado. Então, pode fazer um desconto. Um dos meus namorados, que eu tenho vários. É, você tá com uma carie mesmo. Ok. Ok. Vamos olhar esse nariz. Faz assim ó. Segura pra mim o seu nariz, que tem burquinho. Isso. Ah, entendi. Pelo visto, só tem umas catota mesmo. Nada demais. Nada demais. Nada demais. Nada demais. Nenhuma infecção. Nada fora do normal. Ah, aqui ó. Ah tá. Você tem um burrito no nariz. Perdão, né? Já que era coisa... Coisa da minha cabeça. Tava vendo buraco onde não tinha. Agora, no ouvido. Vira aqui. Vira o outro. Vira o outro. Tá tudo bem. Agora, é isso mesmo. É... Esse buraco engraçado. Tá tudo bem com o seu umbigo. Fique tranquilo. Você pensa em colocar um percinho no umbigo? Nossa, eu posso te arranjar uns contatos também. Fazer uma parceria assim. Porque o seu umbigo é super umbigo de colocar percinho. Ia ficar lindo. Ia ficar lindo. Ia ficar tudo. Ia ficar tudo. Ia ficar muito bom. Então, pensa nisso, tá? Então, pensa nisso, tá? Tem o número do dentista e do piercing. Tá bom? Vai lá. O dentista, principalmente. O piercing é só estética, né? Então, tá tudo bem se você não for. Mas o dentista precisa. É meu namorado. Ele tá precisando de cliente. Agora, por último, mas não menos importante. Eu vou arrancar... Eu quebrei minha tesoura. Vou arrancar um fio de cabelo seu. Talvez eu tenha que usar uma pinça, porque aparentemente a minha tesoura não tá querendo colaborar comigo. Um minutinho, por favor, senhor. É, eu vou puxar com uma pinça mesmo, que até eu acho mais fácil do que essa tesoura toda podre. Fica bem paradinho, senão eu vou tirar mais de um fio e tem perigo de você ficar careca. E é pra eu tirar só um fiozinho, só um fiozinho, só um fiozinho. Quietinho, quietinho, quietinho. Deixa eu ver qual que vai fazer menos falto pra você. Porque você já é meio carequinha, né? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Porque dependendo de onde você arranca, não cresce mais. Eu falo por experiência própria. Eu falo por experiência própria. Aqui no canto. Isso, tem que ter um fio em todas as regiões da sua cabeça. Pra verificar se tá tudo bem com um lado. Às vezes você tá com um lado mais devidoso que o outro. O que é normal. Então vamos continuar aqui. Você não tem convênio, né? Por isso que você veio aqui com a gente. Você vê que é uma coisa meio improvisada, nada muito elaborado. Mas o resultado é o que importa. E o método também. É assim, julgue os meus métodos, mas não julgue os meus resultados. Que são ótimos. Isso é o mesmo. Vou bem aqui em cima do seu coco cabeçudo. E aqui. Todos os fios do seu cabelo estão aqui. Um aqui da nuca. Pronto. Pronto, prontinho. E aí, me conta como você tá se sentindo? Sério? Você achou até que te relaxou? Eu fico muito feliz de saber disso. Então, assim que sair os resultados, eu te mando no seu e-mail, tá bom? Tchau, tchau. Próximo. Você é mais careca que ele. Vai me dar problema. Como que eu vou fazer o exame de cabelo num careca? Pelo da perna. Tchau, tchau. 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 Tchau.